Os parlamentares foram recebidos na manhã desta sexta-feira no Teatro do SESC na região norte de Palmas por presidentes da FEComércio, SESCENAT, SEBRAE, FIETO, FAETE e SESCOP. Um café da manhã com um motivo especial. Esse encontro é uma prestação de contas das entidades do Sistema S que atuam aqui no Tocantins para os parlamentares federais. Só para se ter uma ideia, a FEComércio, que é uma dessas entidades, realizou no ano passado um milhão de atendimentos. Nós queremos hoje fazer esse primeiro encontro para pedir que a bancada toda se una nesse momento, momento que precisa de união, porque o nosso estado é um estado que recebe bastante recursos e não pode ficar dependendo só disso, dos recursos que recebe. Nós temos que criar aqui um clima, criar uma condição, criar um favorável para que haja um incremento na produção, na produção agrícola, produção industrial, no setor de comércio, na distribuição. Nós precisamos fortalecer. A Federação das Indústrias do Estado do Tocantins, que o seu sistema engloba o SESC, o SESC, o IEL e a FIETO, fez dois milhões e meio de atendimentos nas áreas da saúde, cidadania, promoção à saúde e o apoio às indústrias tocantinenses. Hoje a gente vai ter um papo descontraído com os nossos parlamentares e com as outras pessoas, para poder mostrar qual é o papel do SESC, o que ele vem desempenhando e a contribuição que ele tem dado para o desenvolvimento do Tocantins, que é uma contribuição muito importante. O SEBRAE, que dá apoio às micro e pequenas empresas do Tocantins, também apresentou desempenho no ano passado. Foram atendidas mais de 25 mil empresas, 28 mil empreendedores foram qualificados e 40 mil pequenos negócios receberão apoio na parte de gestão empresarial e inovação. Eu acho que a gente perdeu por não ter tido outros momentos como esse ao longo do tempo. Acho que é uma prática que tem que continuar, porque esses momentos a gente coloca o que é de fato o SESC, o que é que a gente traz de benefício para a sociedade, principalmente no estado pequeno como o Tocantins. E esse processo de troca de informações é o que afasta qualquer ataque, que às vezes acontecem a um sistema que tanto presta serviço à comunidade, mais por falta de conhecimento do que por qualquer outra coisa. Esse ataque que o superintendente do SEBRAE mencionou se refere à tentativa do governo federal de alterar as regras do Sistema S. Dentre elas estava a previsão de que os recursos do sistema fossem destinados apenas para fins relacionados à função de cada entidade. No começo do mês, a proposta de emenda à Constituição foi barrada pelo Senado Federal. O senador Irajá Silvestre conta que o seu primeiro emprego como menor aprendiz aos 14 anos de idade foi no Sistema S. Motivo este que fez com que ele votasse contra a PEC lá no Senado. O mesmo exemplo meu, tenho certeza que pode servir a todos os jovens do Brasil que precisam do seu primeiro emprego, precisam de uma oportunidade. E o Sistema S é um grande instrumento fantástico em todo o Brasil que proporciona essa chance aos jovens que estão pleiteando essa oportunidade. Seja no comércio, seja na prestação de serviços, seja na indústria e também seja na produção de alimentos no ar, como foi o meu caso. A deputada Dorinha Seabra, que luta em defesa da educação na Câmara, disse que o Sistema S é fundamental no desenvolvimento da educação do país e que precisa ser fortalecido. Na verdade, o Sistema S precisa nacionalmente ter uma ação junto ao próprio governo federal de mostrar o seu trabalho. Tem todo um procedimento de um olhar de investigação, de acompanhamento no sentido de pesquisa. Eu acho que o Sistema S precisa mostrar o seu trabalho. Inclusive para mostrar que num contexto em que muitas ações estão sendo suspensas por dificuldades financeiras, ações vão ser priorizadas, mostrar o quanto a entidade, através das suas diferentes instituições, podem colaborar nesse momento no Brasil.